Como vai você? Tudo bem? Fazendo os roteiros aqui para os vídeos do canal, eu percebi que fazia tempo que eu não fazia nenhuma tag Então eu resolvi procurar uma tag com tema de Halloween para fazer aqui Só que eu não achei nenhuma que me agratasse e que tivesse todas as perguntas que eu gostaria de discutir com vocês nos vídeos Então eu resolvi criar uma tag com essa temática de Halloween, de terror, de macabro e etc É a primeira tag original que eu crio Então eu espero muito que vocês não odeiem e fiquem felizes comigo Porque eu gostei muito das perguntas que eu fiz Bem, o nome da tag é Tag Macabra e são somente 7 perguntas Então vamos para a tag A pergunta número 1 é Qual livro te deu mais medo ou apreensão? Pessoalmente eu não sou o tipo de pessoa que sente medo na hora que estou lendo Mas existe algum tipo de apreensões que eu sinto bastante E com certeza o autor que mais me deixa apreensiva com aquele sentimento bizarro é o H.P. Lovecraft Eu li 3 contos dele até agora, pretendo comprar um livro com toda a coleção dele Ele tem um jeito de escrita que me deixa muito apreensiva com uma sensação muito esquisita Mas o conto que mais me deu medo foi a cor que caiu do espaço Que conta sobre uma família de uma fazenda Em suas terras caíram uma coisa do céu, como se fosse um meteoro Só que era uma cor esquisita, uma coisa bizarra Que começou a envenenar a terra daquele lugar A terra e todas as coisas vivas daquele lugar É uma história contada por um vizinho que viu aquela família passar por aquilo Que ele está contando por um outro cara Toda a situação do conto é muito confusa Porque você não entende nada do que está acontecendo Simplesmente acontece aquelas coisas horrorosas que vão acontecendo Pessoas vão ficando loucas, bichos vão morrendo As plantas vão começando a fazer umas coisas esquisitas Tudo começa a mudar E você não entende nada disso E o H.P. Lovecraft eu achei nesse conto que ele criou uma atmosfera incrível de terror E é aquela coisa de você não pode controlar E você está sendo observado, sabe? Uma coisa dessas Então eu gostei muito, muito desse conto E ele me deixou muito apreensiva Pergunta número 2 é Quais livros de terror ou suspense que demorou mais pra sair da sua cabeça? Pessoalmente eu acredito que os livros, os melhores livros pra mim Os livros mais favoritos são aqueles que demoraram pra sair da minha cabeça Porque significa que eles me fizeram pensar em várias coisas e agregaram muito a minha vida Os dois livros que eu separei Que eu fiquei pensando neles um monte Inclusive teve um que eu li faz mais de um ano e ainda estou pensando nele Foi A Menina Submersa Tanto é que era a capa antiga Porque a Darkseid fez uma outra capa A Darkseid já fez uma capa dura Gente, eu colei Darkly Crush porque é o meu Darkly Crush Esse livro demorou tanto pra sair da minha cabeça De um jeito, como se eu tivesse colado assim Sabe? Um fungo que entrou na minha mente e não conseguia sair Tanto é que esse livro fez eu pensar em várias coisas E é um livro muito favorito E assim, quando as pessoas pensam Beatriz, qual é o seu livro favorito? Esse vem primeiro na minha cabeça E eu não sei explicar porquê É só que eu me identifiquei muito com muita coisa desse livro Com as ideias da Imp Então é uma história muito... Que às vezes eu ficava arrepiada Principalmente quando ela começava a falar do Lobo Mau E da história da Chapeuzinho Vermelho e da Sereias Então foi uma coisa que me causou um pouco de confusão Mexeu muito com a minha cabeça E até hoje eu estou pensando nisso Um outro livro também que me fez pensar bastante Que foi um recente que eu li Foi A Caixa de Pássaros Que é um livro que vai falar sobre o medo De coisas que a gente não sabe Sobre o medo de criaturas Que invadiram a Terra E que toda pessoa que olha pra elas Fica louco E acaba se matando Ou matando E ferindo pessoas ao redor Então as pessoas Pra sobreviver Tiveram que colocar venda nos seus olhos E não olhar mais pra fora Foi uma coisa muito, muito angustiante De ler Porque você fica pensando Que diabos são essas criaturas? O que eles estão querendo? E o escritor em momento algum Ele vai contar exatamente Quais são esses demônios E como é que funciona Porque ninguém viu Então ele como escritor Também não sabe É um livro que me deixou muito apreensiva E vai lançar o filme, eu acho Então eu estou muito ansiosa pra assistir Pra ver como que eles adaptaram isso pro cinema Então é um livro muito confuso Que você termina de ler E você fica pensando Mas o que diabos é isso? A pergunta número 3 é Quais livros de terror ou suspense Mais bonitos que você tem? Eu resolvi colocar essa Porque é diferente a beleza De um livro de terror Pra um livro que não é de terror Eu acredito Eu resolvi escolher MTV Porque eu recebi E eu já li E essa capa Meu Deus do céu É a capa mais linda Tem esse tom macabro Que eu gostei tanto dessas árvores E toda dessa Olha esse aqui Gente, olha esse Meu Deus do céu Eu poderia fazer um quadro com essa capa Um livro que eu acho muito bonito São Histórias Extraordinárias Do Edgar Allan Poe Ele é todo trabalhado em dourado E nessa capa azul Também tem a capa preta Mas eu não achei Então eu acho esse livro muito bonito A pergunta número 4 é Quais personagens de livros de terror ou suspense Mais te cativaram? Eu já me cativei por vários personagens De terror e de suspense Mas eu acredito que o que até agora Me cativou mais E que me fez querer mais saber sobre É o Hannibal Lecter Eu já li o livro A Origem do Mal E eu já assisti a série do Hannibal Lecter Que foi adaptada pros dias atuais E eu gosto muito desse personagem Ele tem muitas camadas Ele tem muita personalidade E tem muita história através dele Então quando ele apareceu a primeira vez Ele já era um homem bem adulto, maduro Então ele tem uma história muito legal por trás E é muito legal ver como ele se tornou Hannibal Lecter E a inteligência dele E a forma como ele age Então eu acho que é o personagem de livro de terror e suspense Que eu mais gosto A pergunta número 5 é Qual foi a atmosfera ou a ambientação de um livro ou filme de terror Que você mais gostou? Aqui eu coloquei o filme Porque geralmente, né? A ambientação está ligada meio que a filmes, né? Mas também pode ser de livro, tanto faz A minha vida de leitura Acredito que a ambientação que me deixou mais Com sentimentos pesados Foi a ambientação do livro A Noiva Fantasma Quando a Lee Lang, ela vai pra aquele mundo dos fantasmas Aquela coisa me deixou muito, muito O que está acontecendo Foi um livro que quando eu li Eu não vi o tempo passar Porque ele foi de um jeito muito gostoso Enquanto eu lia Só que esse mundo me deixou com muito medo Porque existem coisas muito bizarras Aconteçam ali Não é uma coisa E é uma coisa muito confusa Trata de fantasmas Que é outra coisa que eu tenho um pouco de medo Foi uma ambientação que me deixou muito, muito desconfortável Enquanto eu lia Eu gostei muito da criação Da forma que foi explicada esse mundo Mas eu acho que essa foi a minha ambientação preferida A pergunta número 6 é Qual foi o crime, assombração ou eventos estranhos Que você leu em um livro E que te causou mais desconforto? Eu acho que pra mim Foi um conto que eu li faz muito tempo Do Edgar Allan Poe Eu não sei se foi um conto adaptado Porque eu não lembro qual foi a versão que eu li De um enterro prematuro O conto que eu li contava de um homem que foi enterrado vivo E aquela sensação dele dentro do caixão Tentando sair, escapar Porque ele estava vivo Foi uma coisa que me causou um desconforto enorme Eu lembro que naquele tempo Eu fiquei muito, muito apreensível E eu fiquei até com medo de ler os outros contos Então por isso que Eu vou ler agora o resto dos contos Porque eu me sinto muito mais corajosa A pergunta final, número 7 é Qual a adaptação de livro de terror ou suspense preferido? Eu já assisti muitos filmes que foram adaptações de livro Só que eu não li os livros dos filmes Pretendo ler em breve vários outros livros dos filmes Incluindo o Silêncio dos Inocentes Porque eu adorei muito o filme Virou um dos meus filmes preferidos Só que eu ainda não li o livro Então eu vou colocar aqui Coraline Porque é um filme Que eu achei que foi uma adaptação Muito, muito, muito próxima Do que está escrito aqui É como se eu adorei muito o filme Porque ele foi feito em stop motion Então ele demorou bastante para ser feito E ele tem toda a carga que o livro também traz Então eu acho que a adaptação De filme de terror e suspense Eu vi no Scooby Está escrito que isso aqui é terror Então vamos dizer que é terror Porque tem crianças que têm medo do filme Estou contando Coraline como filme de terror Porque eu não li o livro do Silêncio dos Inocentes Bom, não me briguem Então essa foi a tag Espero que vocês tenham gostado bastante E eu vou indicar aqui algumas pessoas Para levar essa tag adiante E essas pessoas são Do MariamotoTV O Ben do blog Ben Oliveira A Drica do Redatório de Merda A Dessa do Louca dos Livros E a Mari do Chá de Prosa Mas eu quero que todo mundo sinta os livros Para responder essa tag Da maneira que preferir Do jeito que preferir É isso aí Eu queria isso com muito carinho Espero que vocês gostem E que se você tiver um canal Responda ela também Então é isso aí gente Beijo pra vocês E até o vídeo que vem